Aí, é uma rua, eu não posso falar que não é uma rua, mas é uma rua, é uma rua. Na verdade, era para ser uma rua, não é verdade? Sabe onde ela fica? Minas Gerais. Ela não fica numa rua, num estado abandonado no norte do nosso país, nosso querido norte do nosso país. Que é abandonado, vamos combinar, né? O povo não se lembra muito do nosso querido norte do nosso país. Não. Ela não está num país esquecido do africano, não. Ela fica na nossa querida cidade de contagem. Sabe onde? No bairro solar do Madeira. E está assim, está assim desse jeito, há mais de 45 anos. Ou seja, não é culpa de fulano, beltrano e ciclano, não. É culpa de todo mundo que passou na prefeitura de contagem nesses 45 anos. Ou seja, tem praticamente a minha idade. Eu estou com 48, lá não tem asfalto, esgoto a céu aberto. Tudo de difícil para o cidadão morar. O Pablo Tiago foi lá conferir de perto esse descaso da prefeitura, que fica no jogo de empurra e empurra. Ninguém resolve nada. E se não resolve, traz para o alerta e o alerta põe na tela. Vem comigo. Stanley, eu estou aqui na Rua dos Tucanos, no solar do Madeira, aqui em contagem. E vou te mostrar um problema que não é nada novidade, mas é transtorno para quem mora por aqui. Lauane, conta mais sobre esse problema aqui da Rua dos Tucanos. Essa rua tem mais de 45 anos que está essa situação precária. Não tem asfalto. Já comunicamos à prefeitura. A prefeitura joga para Copasa e Copasa para a prefeitura. Não deu previsão da gente de quando teremos asfalto. Só que a gente queria uma data. Não adianta falar assim, ah, daqui a uns anos. Não, queremos data. Porque da situação que está, não tem como da gente estar convivendo. Chamamos motoristas de aplicativo, não vem até o local. Eu mesmo que estou gestante, fica mais difícil ainda. Então vocês já procuraram o município e até agora não deram resposta alguma. Eles vieram, aí falaram com a gente que tem que ser parte da Copasa, e Copasa falou que parte primeiro da prefeitura. E fica esse jogo de lá, um para lá, outro para cá. Estânia, a falta de asfaltamento aqui não é um dos maiores problemas. Neste trecho aqui, olha só, temos um esgoto a céu aberto, com a presença, inclusive, de fezes. É o que incomoda e traz risco à saúde das pessoas. E é bem aqui na porta da casa da dona Cristiane, que tem os seus filhos, as crianças que precisam brincar na rua. Como é que é conviver com esse problema bem na porta de casa, Cristiane? É bastante complicado, né, a gente viver com isso na porta de casa. A gente não pode sentar, não pode almoçar, o cheiro é ruim. Então tem essa poeira que a gente tem, eu tenho asma e bronquite, tudo junto. Aqui eu tomo bombinha, se eu não tiver, a gente, ó, é complicado. Meus filhos aqui também, brincam na rua, brincam com aquilo, convivem com isso. Tem esse aqui, ó, tem que tomar um antibiótico pra poder sarar aos machucados. Agora tá sarando, né, porque a gente tá fazendo controle. A gente não tem uma posição da prefeitura, uma posição da Copasa e ninguém resolve o problema. A gente tá convivendo, eu convivo com isso mais ou menos uns quatro anos. Mas e os vizinhos, quer mais? A dona Maria fez questão de trazer pra gente, olha lá, a folha do IPTU. Pra provar que ela faz a parte com o município e recebe, Estelê, essa entrega na porta de casa. A gente pagamos o IPTU, mas nada tem resolvido pra gente. Muito difícil, rede de esgoto, aí igual vocês tão vendo, né? E asfalto, prometeu de fazer o asfalto pra gente aqui, não fez até hoje. Na hora de votar, a gente vai e vota e vem, faz um monte de promessa pra gente. Mas de cumprir, nada até hoje. Eu acho um absurdo. Época de chuva, não tem como nem passar na rua. Tá esse rede de esgoto aí, saindo fezes aí na porta das pessoas. Isso é um absurdo. Agora, eu acho impressionante isso. Quando é época de eleição, pede voto, abraça, beija. Depois que ganha, adeus. Nem tá aí. Estou, hein? Eu encerro aqui a nossa matéria. E há quem diga que rua de terra é história velha. Mas nós viemos ouvir essa comunidade, que através do Alterosa Alerta, pede apenas dignidade. Eu queria falar com a Prefeitura de Contagem. Porque a Prefeitura de Contagem, me dá a idade da cidade de Contagem aí, eleitora, por favor. Quantos anos tem? 108 anos tem a cidade de Contagem. Eu não quero falar, não estou falando com o prefeito de Contagem, que eu não conheço pessoalmente. A Prefeitura de Contagem informou pra nós que o patrulhamento da Rua dos Tucanos, localizado no bairro Solar Madeira, foi concluído no dia 2 de agosto. Em relação à pavimentação, a Prefeitura está aguardando a liberação de recursos financeiros por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional para publicar a licitação de empresa que fará o asfaltamento em centenas de ruas. Sobre o esgoto a céu aberto, a Copasa deve ser acionada para fazer a ligação da rede. Então, deixa eu ir lá. Lá na Bíblia Sagrada, tem uma partezinha lá que diz assim, quem é o homem que não erra? E a gente está aqui pra poder corrigir os nossos erros. Eu queria dizer pra todos os prefeitos, todos, todos, nos últimos 45 anos, que disputaram a Prefeitura de Contagem e que ganharam, eu queria convidar os senhores, me resgata por favor a sonora dessa senhora por último aí, que falou sobre o abraço, o beijo e o voto. Os senhores disputaram a Prefeitura de Contagem, veja que eu estou falando baixinho, que eu não estou gritando não, mas eu deveria gritar. Todos os senhores que disputaram, eu queria convidar os senhores a não disputarem, porque está provado por A mais B, que os senhores não têm, não têm a expertise, não têm a capacidade de resolver. Porque no período do governo do Partido dos Trabalhadores, que eu tenho muito respeito pelo partido, eu não estou citando nenhum, tivemos, salvo meu engano, dois prefeitos do Partido dos Trabalhadores e um do Partido Comunista, salvo meu engano. Então, resolveram nada. Então, não há que se falar em falta de junção do governo federal com o governo municipal. Não tinha isso. Não tinha isso. Então, não pode se falar que era falta de acordo político, né? O oposto também aconteceu. Então, os senhores que já foram prefeitos lá e prefeita, por favor, ouçam a moradora, não é o Stalin não. Ouçam. É um absurdo. Época de chuva, não tem como nem passar na rua. Está se redesgoto aí, saindo fezes aí na porta das pessoas. Isso é um absurdo. Agora, eu acho impressionante isso. Quando é época de eleição, pede voto, abraça, beija. Depois que ganha, adeus. Nem está aí. Não sou eu. O quê? Não sou eu que estou falando. Mas, como eu não sei deixar de falar o que o povo diz, Os senhores que já estiveram no governo, por gentileza, tenham a dignidade de não disputarem a prefeitura de contagem, não. Por quê? Porque essa senhora, assim como eu, estou me referindo a vocês. Todos os senhores, nos últimos 45 anos. Porque não tiveram a competência de corrigir esse problema dessa rua aqui, ó. Eu estou falando mentira, gente. Eu estou falando mentira. Como é que você pede... Já conclui o meu raciocínio. Como é que você pede para a pessoa combater a dengue dentro do quintal dela? Volta para minhas imagens da rua. Como é que você pede, prefeito, para o cara combater a dengue, se o senhor deixa o esgoto a seu rabeto? E aí, compadre? Como é que eu faço? Para convencer a pessoa a olhar a latinha. Olha, por favor, se na sua plantinha tem a aguinha parada, se o esgoto a seu rabeto está aqui. E a ordem da prefeitura é pedir a ele. Olha aqui! É ele, compadre? Me ajuda aí. Nem? Ajuda o tio Estrália aí, fazendo favor. E eu já concluo. Prometo que eu já concluo. Você que já foi prefeito, por favor, não dispute. Porque a senhora disse que vocês não conseguiram resolver. Para você que quer disputar, por favor, não abrace nem beijo. Porque senão você vai apanhar quando entrar na prefeitura. E se você não fizer aquilo ali, eu vou falar o que você também é incompetente. Então, aqui o pau que bate em Chico também está batendo em Francisco. Está certo? Só que eu estou falando mais baixinho. Porque eu acho que ficou melhor. Mas nada que eu tiver que dar umas voadoras, eu vou dar também. Pode ter certeza. Só não achei o prumo ainda. Gente, é eu. Está ali, o Concarinho está ali.